Salve, salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou de volta com mais um vídeo e é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre o Telemaster, né? Como vocês observaram no último vídeo que eu postei pra vocês, eu fiz algumas modificações no Telemaster e ele está pronto para mais um teste, mais um voo. Vamos ao vídeo, depois da vinheta, vai! Bom pessoal, é o seguinte, antes da gente começar a falar sobre o Telemaster, não se esqueça de deixar aquele like, que é muito importante. Também se inscrever no canal, quem não é inscrito, está caindo agora no canal, deixa o like aí e se inscreva, que é muito importante para ajudar o canal a crescer, beleza? Eu sei que é meio chato ficar falando isso, mas eu tenho que lembrar vocês, porque isso aí ajuda demais. Também pessoal, aciona o sininho para receber as notificações e claro, compartilha esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais, quando mais pessoas verem, melhor, entendeu? Você entendeu, velho? Deixa o seu comentário para a gente bater um papo legal. Bom pessoal, é o seguinte, como vocês observaram no último vídeo que eu postei, eu fiz algumas mudanças no Telemaster. É mesmo, é? É porque precisava fazer, além da queda que ele teve e quebrou o magneto, ele também estava com vibração na cauda, né? Estava muito mole ali, muito má estruturada e eu resolvi fazer aí algumas modificações. Bom, então é o seguinte, vocês viram aí que eu agreguei muito peso ali na cauda do aero? Isso aí com certeza a gente vai obter algum problema de CG, eu acho que sim. Então são duas coisas mais importantes que eu quero mostrar para vocês antes de fazer o teste de voo, antes da gente estar voando o aero. Vamos ver se a gente consegue fazer esse voo, esse teste. Então as duas coisas que eu queria ver é o peso do aero, quanto que agregou de peso com as modificações que eu fiz. O CG do aero, como que ficou o CG para estar balanceando aí, para ele ficar com um voo legal. E aí eu vou estar mostrando para vocês o peso e o CG como que ficou. E logo após aí a gente vai dar uma ligada no motor, fazer algumas regulagens e tal. E aí eu faço o vídeo do voo novamente aí do Telemaster estreando nos ares do canal, ok? Então vamos lá, vou mostrar para vocês aí o peso do aero. Fui! Bom galera, acabei de montar aqui o Telemaster, está aqui no chão. Está pronto aqui para ser pesado. Aqui em cima eu coloquei a balança. Agora eu vou ligar ela. Está marcando 0000. É, realmente. Agora vamos estar pesando aí o aero. É, pessoal, acabei de pendurar ele aqui e olha lá quantos quilos ele está pesando, ó. 7,710. É, eu vou colocar aqui quanto ele estava pesando antes, para vocês terem uma comparação aí do peso antes e depois. Ele ficou bem mais pesado. Então, pessoal, ele aumentou aí em torno de 275 gramas. É um peso bem acima. Eu achei que aumentou bastante. É um peso considerável. O que acontece? Não é só porque eu aumentei lá, que eu coloquei reforços, madeiras, aumentei, né, o espaçamento lá da cauda. Mas também porque a gente tirou uma certa quantidade aqui de ferro do magneto. Também isso ajudou a pesar mais a cauda. Então, para mim, compensar aquele peso de cauda, porque eu vou tirar o CG dele agora, vou mostrar para vocês. Eu tirando o CG, e eu tenho quase certeza que ele vai dar peso de cauda por esta questão. Eu teria que aumentar aqui uns 300 gramas para mais, para estar balanceando o CG de novo. Creio eu. Vou verificar, mas é quase certeza. Isso aumentaria o peso do aero em 8 quilos, né? Chegaria próximo de 8 quilos ou até passaria um pouquinho de 8 quilos. Não sei se esse motor, com esse conjunto aqui de motor e hélice, vai ter um rendimento satisfatório nessa questão, nesse peso. Então, isso tem que ser estudado, tem que ser testado, para ver se o aero vai funcionar perfeitamente. Voar como ele voava antes, que ele estava voando até bem. Apesar de ser um aero lento, um aero escala, num voo escala, ele voava até consideravelmente bem. Então, vamos fazer os testes. Eu vou tirar o CG, mostrar para vocês, e vamos ver o que a gente vai aprontar nessa questão. Bom pessoal, é o que eu esperava, ele está dando peso de cauda. Então, eu vou ter que agregar peso no bico, no nariz do aero, para ver se a gente vai fazer essa compensação, para estar regulando o CG dele. Bom pessoal, depois que eu constatei aqui, que ele está levemente puxando para a cauda, né? Então, ele está fora de CG, está com peso de cauda, no caso. O que eu notei aqui? O tanque dele está bem afastado para dentro ali, né? Do compartimento da gabine. Então, eu estou querendo puxar esse tanque, bem mais aproximado aqui, da parede de fogo. Para ver se a gente consegue dar uma compensada, né? Nesse peso do tanque, para a gente conseguir jogar mais no bico do aero. Isso aqui vai ajudar bastante. E assim também, que ele for desvaziando, aí isso aqui vai perdendo peso. Então, a gente vai ter que compensar ainda com o peso, mas eu vou fazer os testes certinho, para ver o que eu vou esquematizar, para dar um peso maior nesse nariz aqui desse aero, para a gente ver se a gente consegue balancear ele no CG correto. Que a gente sabe, né? Pelo menos pelos meus testes, pelo meu conhecimento, o aero tem que ficar caindo um pouquinho de nariz, para ter um voo legal. Então, eu vou ter que fazer esse procedimento aqui. Vou colocar um pouco de peso, e vamos ver como o aero vai se comportar. E vamos esperar aí, vamos torcer que ele voe, né? Que eu consiga fazer o teste de voo nele, que ele voe satisfatoriamente bem. Bom, pessoal, só para mostrar para vocês, como que eu estou fazendo aqui o procedimento de modificação do tanque. Eu puxei aqui, né? Coloquei a cama do tanque bem mais para frente. Está colado com dupla face, da 3M. Uma fita muito boa, porque fica meio complicado de parafusar. Então, eu estou usando a dupla face, a cama está bem para frente. Eu retirei o tanque, né? Desvaziei o tanque. Agora, eu vou colocá-lo novamente. E instalá-lo aqui no local, para fazer o teste aí, como que vai ficar o CG. Aí, se precisar adicionar algum peso extra, eu vou estar adicionando e mostrando aí como que ficou. Bom, pessoal, terminei de fazer aqui, de trazer o tanque aqui mais para frente. Confesso a vocês que ajudou um pouco, mas não ajudou. Não sanou aí o problema. Eu vou ter que colocar um peso aqui. Não sei quanto ainda. Mas ajudou um pouco. Só que lembrando, conforme a gente vai usando o combustível, né? Usando, voando o aéreo, o combustível vai diminuindo. E aí, esse nariz vai ficando mais leve novamente. Então, eu vou ter que usar um peso sim, não vai ter jeito. E aí, pessoal, eu fui dar uma partidinha aqui agora para estar se testando, né? Eu dei uma partida uma semana atrás. Estava funcionando perfeitamente bem. Porém, eu mudei esse sistema aqui. Não sei o que aconteceu. Fui dar a partida. Ele pega normal. Vou até mostrar para vocês. Só que a hora que acelera, o motor dá de querer morrer. Não sei se se desregulou o motor sozinho, né? Isso aqui é uma caixinha de surpresa. Cada hora tem um problema diferente. Eu vou até mostrar para vocês como que ela está. Verifiquei aqui os canos, né? Os caninhos, as borrachas. Não tem nada entupido. Não está nada travado. Combustível passando normalmente, né? Não sei se aquelas curvas ali vão interferir. Que sai, que vai ali e entra no carburador, né? Não sei se isso vai interferir no funcionamento. Mas eu vou... Se não tiver como, se não funcionar, vou ter que mexer na regulagem do motor. Por esse parafusinho aqui, ó. Vamos ver. Vou mostrar para vocês aí. Vou tentar dar uma partida nele. A primeira parte. A primeira parte. A primeira parte. bom pessoal vocês viram aí morreu o motor né para que eu acelero que eu acelero stick aqui ó ele morre então vamos ter que mexer na regulagem bom pessoal parece que o problema foi resolvido né aqui a respeito da aceleração eu vim nesse parafuso aqui de regulagem esse modelo de motor só tem esse parafuso e tem esse parafuso aqui em cima aqui também tem lá no meio tem um parafuso em bem pequeno que serve para regulagem também e esse aqui é a mistura né esse outro parafusinho aqui ó que é para ajustar aqui no na direção do braço né a regulagem que dá lento no caso esse aqui é mistura né então esse 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 modelo aqui de de carburador só tem esse parafuso que para regulagem e este cima então o problema aí foi resolvido né ele aceita aceleração como vocês viram normalmente então até aí tranquilo que mais eu joguei o tanque aqui bem para frente então esse tanque que ajudou a acertar o cg que apesar mais o nariz do aero só que é como eu disse conforme vai usando o combustível e vai abaixando vai o nariz aqui fica mais leve então eu adicionei aqui embaixo 150 gramas de chumbo naquele chumbo que vai em rodas de carro e aí ele deu um cg perfeito com cai de nariz então aqui tem 150 gramas de chumbo mais o tanque que ajudou bem aí acertar o cg do aero então agora fazer os testes né de voo para ele para voar para ver se ele vai fazer um voo legal se o cg está bem certinho bem direitinho se ele vai fazer um voo estabilizado nesse procedimento aqui ficou até legal o cg dele é que mais então vamos supor que ele está com 7710 mais 150 gramas de chumbo da 7860 né então ele vai ficar com peso aí de 7860 pessoal agora eu vou estar mostrando ali a cauda para vocês como ficou bom pessoal eu acho que não tinha mostrado a cauda como ficou então essa aqui é a cauda dele eu tive que colocar aqui um servo na parte de de cima né que é o servo que comanda aqui comando leme então tá aqui ó aqui eu fiz esse reforço todo de pvc porque aqui ficou muito frágil eu coloquei todos reforços pvc aqui que o sisteminha de virar aqui a bequilha é como que ficou um araminho vai lá aqui no parafuso que faz aí o movimento da bequilha traseira como que ficou aqui o tanto que ficou lá ficou com 7 cm e eu mantive as hastes aqui galera essas hastes eu mantive porque já tinha mesmo e ela ajuda que dá uma sustentação no nosso leme que estabilizador vertical então as hastes ficou ficaram segundo servo que faz o comando do profundor aqui por baixo ou dessa forma aí ó é a mesma bequilha que a gente tinha e ali onde vai ligado o comando né nos hornes aqui do profundo a haste também aqui na parte de baixo ligado aqui no parafuso da bequilha é só isso aqui ficou muito forte muito resistente não mexe mais não tem aquele oscilação mais que tinha antes ficou muito forte muito resistente muito bom é uma pena que aumentou peso e bastante né mas ficou perfeito aprovado isso galera eu vou encerrar o vídeo por aqui para não ficar muito longo e eu voltei com o próximo vídeo para a gente está fazendo o voo é fazendo o teste de voo e vamos ver como que ele vai se sair se ele vai sair do chão que vai acontecer aumentou o peso aí um pouco né ver se ele tem motor para aguentar esse peso aí o pessoal quem gostou deixa aquele lá que se inscreva no canal quem não for inscrito e aciona o sininho para receber as notificações de novos vídeos também compartilhe esse vídeo nas redes sociais com seus amigos e também deixa o seu comentário aí a sua dica sugestão que é muito importante para a gente um grande abraço coração de todos até o próximo vídeo valeu tchau e aí Legenda Adriana Zanotto